...do Itaó com Fabrício Barbosa nos primeiros 40 metros. Camanha Estrebeira do Vamburgo, Noia. O apelido carinhoso. Esse que é um dos municípios mais importantes do Rio Grande do Sul, a capital nacional do calçado. Dois giros para cada lado, bem posicionado. Agora prepara para mais uma arremetida. Vamos acompanhar então esta arrancada e a esbarrada. 180 graus, gira, reposiciona. Vamos agora acompanhar, vamos juntos. Vamos juntos no lombo do cavalo. Acompanhando, galopando junto com Fabrício Barbosa até a metade da cancha. 75% da prova chegando agora após estes giros. A ida superior do que a volta conseguiu fazer uma boa parada na primeira, bons giros. A segunda também boa parada. Na segunda ele quica um pouquinho, não consegue correr tantos posteriores. E o giro também perde um pouco de velocidade. As duas paradas são piores da vinda do que da ida. A ida dele foi melhor que a volta, bem como salientou o Thiago. O ginete Fabrício Barbosa. Aí agora o recuo e as médias. Sendo apresentado, 7,5, 7,5, 7,5. Colocou bastante dificuldade isso aí, que foi, acreditou a sua nota aí com 75%. Obrigado. Obrigado.